Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. A regeneração é primordial. Jesus refere-se à regeneração quando disse a Nicodemus Necessário vos é nascer de novo. João 3, 7 Nicodemus era mestre dos fariseus, um grupo de fariseus que levava muito a sério a lei e os ritos religiosos. Não encontrando veracidade e satisfação em sua religião, procurou a Jesus durante a noite. Em resposta à pergunta de Nicodemus, Jesus fez uma perturbante declaração Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, 3 Este mestre tentava entrar no reino de Deus guardando a lei e os ritos religiosos, cultivando virtudes mediante seu próprio padrão. Todo este árduo trabalho ruíra em minutos. Perplexo, Nicodemus perguntou impetuosamente Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? João 3, 4 Jesus respondeu esta questão explicando de modo claro a lei do renascimento. Em verdade, em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é, nascer de novo. João 3, 5 ao 7 Pensamos desta maneira. Por melhor que um macaco consiga imitar o homem, ele nunca poderá tornar-se um ser humano, porque macacos são, em sua essência, diferentes dos seres humanos, a nível mesmo da existência. João 1, 3 declara que, para nos tornarmos filhos de Deus, é preciso nascer dele, Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, salvação significa que um homem, de carne, nasce, de novo, mediante o Espírito Santo, pela graça de Deus e, na sua essência, torna-se um ser espiritual. Isso é o que Deus faz pelo homem. Salvação só é possível pelo dom de Deus. Por meio desse dom, nos tornamos participantes da natureza divina, segundo a Pedro 1, 4, mediante a graça de Deus e temos a vida eterna de Deus. O que significa, então, Deus capacitar pecadores a nascerem de novo pela água e pelo Espírito Santo? Algumas pessoas insistem que, nascidos da água, neste contexto, quer dizer o batismo físico nas águas, mas a Bíblia atribui importância ainda maior para o significado desta frase. Não quero dizer com isto que o batismo nas águas seja um ato desnecessário. Por acaso Deus ordenaria algo desnecessário? O significado de água aqui, acima de tudo, lavar. A Bíblia ensina que nós somos lavados pela palavra de Deus. Jesus disse a seus discípulos, Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado, João 15, 3. E Paulo escreveu, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, Efésios 5, 26. Quando Jesus diz que devemos nascer da água e do Espírito, ele se refere à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Quem mais pode ser a palavra de Deus, a não ser o próprio Jesus? Além disso, em sua conversa com o hesitante Nicodemos, Jesus referiu-se a si mesmo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Somente o sangue precioso de Jesus, que é a palavra viva, pode limpar-nos, e este sangue é a própria palavra que nos lava. Jesus disse que nascemos de novo da água, ou da palavra, e do Espírito. Então, o que é que o Espírito Santo faz? Ezequiel 36, 26, descreve de maneira bela como pecadores são transformados em novas criaturas pelo Espírito de Deus. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Hoje nosso Salvador, Jesus Cristo, não pode ser compreendido, nem explicado, a não ser mediante o Espírito Santo, o autor dos milagres de salvação. Ele é o agente administrativo da salvação de Deus, que nos convence de nosso pecado, mediante a palavra e o Cristo nela revelada. O Espírito Santo torna-se nossa justiça, declarando o julgamento de Satanás. Em João 16, 14, Jesus mostra que ele se revela por meio do Espírito Santo. O Espírito se incumbe do novo e criativo trabalho, que transforma a pessoa fazendo-a receber vida eterna e a natureza de Deus. Regeneração não é a mesma experiência do batismo do Espírito Santo. Claro que regeneração e batismo do Espírito Santo podem acontecer ao mesmo tempo. Mas há casos em que existe um intervalo de tempo entre as duas experiências. Vejamos através da Bíblia a diferença entre regeneração e batismo do Espírito Santo. Na Bíblia, há clara menção de crentes nascidos de novo, que não haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Antes da morte de Jesus, seus discípulos já haviam recebido a vida eterna. Por Jesus tê-los chamado pessoalmente, eles o receberam e creram que ele era o Filho de Deus. Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 5, 24 Jesus também testificou em João 13, 10, que seus discípulos estavam todos limpos, exceto Judas e Iscariotes. E quando os setenta discípulos voltaram do campo de pregação e contaram a Jesus como os demônios se sujeitaram a eles, Jesus admitiu que os setenta discípulos já haviam recebido vida eterna. Lucas 10, 20 Mas Jesus não disse que receberam o batismo do Espírito Santo no momento em que eles creram, como alguns teólogos hoje ensinam. Está bem claro que ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito. Antes de Jesus subir ao céu, pediu aos discípulos que ainda não se afastassem de Jerusalém, Mas esperai a promessa do Pai, a qual disse a ele, de mim ouvistes, pois João batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos 1, 4 e 5 Alguns concordam que os discípulos necessitavam do batismo do Espírito Santo, apenas porque se converteram antes do Pentecoste. Seu argumento é que qualquer pessoa que se converta depois do Pentecoste ou e quando nasceu a igreja e o Espírito Santo desceu, recebe o batismo do Espírito Santo junto com a conversão. No entanto, o Novo Testamento mostra que esta teoria não é certa. Atos 8, 5 ao 13, descreve a cena do diácono Filipe pregando o Evangelho em Samaria. As pessoas lá, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Como resultado, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. E o texto continua, dizendo que grande número de homens e mulheres creram no Evangelho e foram batizados. Mas a passagem seguinte diz que, apesar de crerem e serem batizados, não foram ao mesmo tempo cheios do Espírito Santo. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 8, 14 ao 17. Isto indica que crer e nascer de novo é bem diferente de receber o Espírito Santo. Atos 9, 5 ao 17, apresenta uma vívida narração da conversão de Saulo e a experiência de receber a plenitude do Espírito Santo, fatos que não aconteceram de modo simultâneo. Portador de uma carta do sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco, Saulo e seus companheiros foram para esta cidade a fim de perseguir e fazer prisioneiros os crentes em Jesus. Mas quando ele e seus companheiros se aproximavam de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, o qual o cegou. Tendo ouvido a voz de Jesus, Saulo caiu por terra e confessou que Jesus era o Senhor. Entrou em Damasco como um homem diferente, obedecendo a Deus. Saulo jejuou e orou por três dias. Vemos assim que se tornara nova criatura em Cristo. Então Ananias impôs suas mãos sobre ele e orou para que fosse cheio com o Espírito Santo. E assim aconteceu. Outro exemplo é a igreja em Éfeso, que estabelecera-se pela eloquente pregação de Apolo. Mas quando Paulo visitou aquela igreja, encontrou a fraca e em grande confusão. A primeira pergunta que Paulo fez foi Paulo sabia que se eles tivessem recebido o Espírito Santo, não estariam tão incapacitados, tão fracos e sem poder, contando apenas com uma dúzia de membros. Se os cristãos sempre recebessem o Espírito Santo na mesma hora em que crescem, por que Paulo teria feito uma pergunta desnecessária? Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Chegarmos à fé não quer dizer que recebamos, de modo automático, a plenitude do Espírito Santo. Isto é algo pelo qual o crente deve orar e pedir. De fato, crentes cheios do Espírito Santo no primeiro século entendiam que os cristãos que não tivessem esta mesma plenitude não tinham também qualificação necessária para o trabalho da igreja. Por causa disso, novos crentes, como regra, oravam com fervor para receber o Espírito Santo. Antes dos crentes de Éfeso receberem o Espírito Santo, a igreja era miseravelmente fraca e doente, mas depois que as pessoas receberam a plenitude do Espírito Santo através do ministério de Paulo, uma vitalidade maravilhosa e poder de fé explodiu no meio deles. Dentro de pouco tempo, esta igreja tornou-se famosa expandindo a palavra de Deus para toda a Ásia Menor. Quando levamos todos estes pontos em consideração, podemos ver que regeneração e batismo com o Espírito Santo são duas experiências distintas. Regeneração é a experiência de receber vida do Senhor e ser enxertado no corpo de Cristo mediante o Espírito Santo e as Escrituras. O batismo do Espírito Santo é a experiência na qual Jesus enche os crentes com o poder de Deus para ministério, serviço e vida vitoriosa. Regeneração garante a uma pessoa a vida eterna, enquanto o batismo do Espírito Santo garante aos crentes regenerados poder de Deus para pregar a Cristo. Se cristãos hoje não são cheios de poder, saudáveis e espirituais, não é porque não nasceram de novo, mas porque não receberam a plenitude do Espírito Santo, extraordinário poder de Deus para o trabalho. Sem o batismo do Espírito Santo, a igreja de hoje nunca poderá manifestar o poder de Deus, como acontecia com a igreja primitiva, poder vitorioso, combativo e desafiador para evangelizar uma geração. Por esta razão, devemos renunciar à insensata, fraca e letárgica desculpa de que todos os crentes recebem a plenitude do Espírito Santo no mesmo instante em que aceitam Jesus. Sem dúvida, devemos orar para recebermos a plenitude do Espírito Santo. Se um cristão precisa de poder e autoridade para levar avante o ministério e serviço de Deus, ele deve ser batizado com o Espírito Santo. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus dava a maravilhosa unção do Espírito Santo, que corresponde ao batismo do Espírito, nos dias de hoje, para seus vasos escolhidos, reis, sacerdotes, juízes, profetas e libertadores dos israelitas, aos quais Deus usava de acordo com sua vontade. Naqueles tempos, só algumas pessoas eram ungidas com o poder de Deus. Assim, pessoas comuns não podiam nem sonhar com tal graça. Mas Deus profetizara que no futuro o chamado à salvação seria para todos os povos. Daria também a unção do Espírito Santo a todos que respondessem a este chamado. Uma das mais vividas dessas profecias está em Joel e depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 2, 28 e 29. O ponto excelente e maravilhoso dessa profecia é que Deus declarou através do profeta Joel que no futuro ele proporcionaria salvação não só para Israel, mas para todos os povos de todas as nações e raças. Daria a plenitude do Espírito Santo a todas as pessoas. Joel foi um profeta de Judá que viveu mais ou menos 770 anos antes de Cristo Os judeus daqueles dias eram extremamente exclusivistas. O povo escolhido de Deus era o povo israelita. Deus Jeová não era Deus dos gentios. Por conseguinte, não podia ser o salvador dos gentios. Dentro de um clima assim, esta profecia diz que no futuro Deus daria seu Espírito não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Não haveria distinção entre sexos ou idades. Depois Deus também prometeu que daria o Espírito aos servos e às servas humildes, aos prisioneiros de países estrangeiros, aos escravos comprados com dinheiro, pessoas maltratadas e desprezadas, no nível social mais inferior da sociedade judaica. Então, mais ou menos cerca de 800 anos mais tarde, esta profecia foi literalmente cumprida. Quarenta dias depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ordenou que seus discípulos permanecessem em Jerusalém. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, 4 e 5. Estas palavras deixam claro que a profecia de Joel e a voz de João Batista no Jordão, Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno, de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3, 16. Refere-se à vida e missão de Jesus. Os discípulos de Jesus, seguindo sua ordem, reuniam-se no cenáculo em Jerusalém e continuavam a orar. O calendário judaico conta-nos quanto tempo eles permaneceram em oração. Jesus morreu na ocasião da festa da Páscoa. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Esta festa é celebrada 50 dias depois da Páscoa. Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias entre sua ressurreição e a sessão. Então, os discípulos reuniram-se em Jerusalém para a oração durante mais ou menos 10 dias. A Bíblia descreve o maravilhoso milagre realizado entre os discípulos no dia de Pentecoste. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e vieram línguas repartidas como de fogo as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2,14 Pedro, logo após haver recebido o batismo do Espírito Santo, foi rodeado por grande multidão. Levantando sua voz, afirmou que o que estava acontecendo ali era a confirmação da profecia de Joel, feita 800 anos atrás, que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Neste discurso de Pedro, referindo-se ao que o profeta dissera, o Espírito Santo elucidou o marco do tempo, onde Joel diz depois, ao dizer nos últimos dias. Temos a indicação de que os últimos dias começaram quando Jesus subiu ao céu. O tempo é chegado, pois Deus está derramando seu Espírito sobre toda a carne. Pedro fez promessas ainda mais maravilhosas àqueles que o ouviam pregar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38 e 39. Examinaremos esta passagem dividindo-a em partes. Primeiro, esta palavra contém uma promessa nacional aos judeus e cada um de vós refere-se aos judeus que estavam ouvindo a pregação de Pedro. Segundo, Pedro faz uma promessa à futura geração do povo judeu. a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Terceiro, a promessa atinge o mundo todo e a todos que estão longe. Rabinos judeus daquela época usavam esta expressão quando falavam sobre gentios, pagãos ou estrangeiros. Quarto, a promessa refere-se a todos os tempos, a tantos quantos aplica-se a todos, não importando nação, raça, sexo, idade ou possessões, até o fim dos tempos, quando Jesus Cristo voltará à terra. Que promessa maravilhosa! Deus tem derramado o Espírito Santo não somente nos dias dos apóstolos, mas a partir do tempo da graça até hoje. Examinando registros bíblicos das experiências pessoais dos que eram batizados com o Espírito Santo, verificamos fenômenos reais que eram evidenciados quando o Espírito Santo descia. Muitos cristãos, quando querem receber o Espírito Santo, fazem uma pergunta sincera. Qual é a evidência que me dá a certeza de ter sido batizado com o Espírito Santo? Sei que tentei todos os meios e não deixei uma pedra sem ser revirada, orando fervorosamente para receber o Espírito Santo. Durante esse período, gozava às vezes de uma paz maravilhosa e alegria no coração. Podia algumas vezes pregar o Evangelho com ousadia nas feiras livres, em ônibus ou táxis. Com frequência, sentia que a palavra de Deus era doce como mel. Apesar de tudo isso, não tinha certeza em meu coração que recebera a plenitude do Espírito e nem sabia o porquê. Cheio de indagações, visitei muitos servos de Deus respeitáveis, mas não conseguia receber resposta satisfatória. Afinal, decidi buscar a resposta na palavra de Deus. Mas onde na Bíblia poderiam ser encontrados ensinos concernentes ao batismo do Espírito Santo? O material parecia limitado. No Antigo Testamento e nos Evangelhos, o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. João 7,39. Nas epístolas, o ensinamento é dirigido para os crentes que já haviam recebido a plenitude do Espírito. Não contém passagem explícitas de batismo do Espírito Santo. Cenas deste tipo são descritas apenas em atos. Então decidi estudar esse livro com o coração aberto, sincero e sem preconceito. Como resultado daquele estudo, a verdade da palavra de Deus tornou-se tão clara para mim como a luz do sol e a plenitude do Espírito Santo que experimentei foi acompanhada de indubitável evidência. Os sentimentos profundos que a princípio senti ao receber a plenitude do Espírito Santo tornaram-se ainda mais profundos à medida que o tempo passava. Examinaremos os relatos dos santos em atos que receberam o batismo do Espírito Santo. Em Pentecoste, o incidente mais marcante foi o Espírito Santo ocorrido em 120 discípulos no dia de Pentecoste. Quando receberam a plenitude do Espírito Santo entenderam sem dúvida alguma que havia recebido o dom pelo qual Jesus dissera para esperar de outro modo porque teriam parado de esperar saindo a campo para a pregação do Evangelho? De acordo com a Bíblia 120 discípulos sem exceção estavam convictos que já haviam recebido o Espírito Santo esta plenitude lhes dera não só a experiência exterior mas também uma certeza interior sobre o que acontecera. Consideremos os fenômenos que ocorreram no Cenáculo quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste. Atos 2 do 2 ao 4 Pela progressão acima podemos ver que antes dos discípulos experimentarem o batismo do Espírito Santo ouviram um som como de vento e viram línguas como de fogo. Então o sinal de falar em línguas acompanhou a experiência do recebimento da plenitude do Espírito Santo. Com sinais tão evidentes a experiência dos 120 discípulos do batismo do Espírito Santo era por certo inquestionável. Ciente do que estava acontecendo Pedro o representante deles falou diante da multidão que ali se reuniu dissertando-se sobre Jesus Pedro disse exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós agora verdes e ouvis Atos 2 33 o apóstolo estava dizendo que havia prova objetiva da experiência do batismo do Espírito Santo nós também devemos testemunhar nossa experiência da plenitude do Espírito Santo não em termos gerais mas como Pedro o fez de maneira que todos possam ver e ouvir se não tivermos prova evidente se continuarmos a luta espiritual na incerteza de haver ou não recebido o Espírito Santo como poderemos nos tornar testemunhas cheias de coragem e poder o livro de Atos menciona outra experiência da plenitude do Espírito Santo em Samaria depois que o diácono Estevão foi martirizado em Jerusalém começou grande perseguição contra a igreja a maior parte dela exceto os apóstolos espalhou-se por todas as regiões de Judeia e Samaria Felipe foi para Samaria e pregou ali sobre Cristo como resultado muitos creram e foram batizados em água muitos endemoniados foram libertos aleijados e paralíticos foram curados Atos capítulo 8 a despeito destes milagres parece que Felipe não tinha o dom de ajudar pessoas a receberem o batismo do Espírito Santo a Bíblia continua dizendo ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João quando chegaram oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo porque sobre nenhum deles tinha ainda descido mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo Atos capítulo 8 algumas pessoas poderão perguntar mas será que houve sinais exteriores quando os crentes em Samaria receberam o Espírito Santo ao examinarmos com mais cuidado a palavra notamos que algumas coisas fora do comum aconteceram naquele dia um mágico chamado Simão participou da grande cruzada de evangelização de Filipe e foi tocado diante da revelação do grande poder de Deus aceitou Jesus como seu salvador e foi até batizado então Pedro e João vieram de Jerusalém e mediante a imposição de mão sobre os que haviam aceitado a Jesus estes receberam o Espírito Santo diante deste fato Simão ficou tão admirado que chegou a oferecer dinheiro a Pedro e João dizendo dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo Simão foi severamente repreendido por apóstolo Pedro quando tentou comprar o dom de Deus com o dinheiro mas o comportamento de Simão revela-nos uma situação clara que não pode passar desapercebida este mágico presenciara coisas incríveis acontecerem pessoas arrependendo-se e confessando seus pecados eram transformadas e sua alegria transbordava espíritos imundos gritando em alta voz eram expulsos muitos paralíticos e aleijados foram curados à vista destes milagres Simão não tentou comprar tal poder com dinheiro só quando Pedro e João chegaram e impuseram as mãos sobre os crentes para receberem o Espírito Santo é que Simão tentou comprar o poder por quê? a resposta é muito simples porque um sinal evidente aconteceu aos samaritanos que receberam o Espírito Santo mediante a imposição de mãos por Pedro e João tivesse o Espírito passado calmo e silencioso Simão não ficaria tão impressionado a ponto de oferecer dinheiro o que ele teria visto como resultado da oração de Pedro e João deve ter presenciado e ouvido aqueles crentes falar outras línguas e louvar a Deus não podemos deixar de deduzir isto porque na cruzada evangelística de Filipe todos os sinais ocorreram exceto um o falar em outras línguas não me entendam mal falar em línguas e batismo do Espírito Santo não são sinônimos algumas pessoas hoje de maneira errada afirmam que as assembleias de Deus ensinam esta doutrina vejamos a questão deste modo no tempo dos apóstolos quando Deus derramava o Espírito Santo sobre as igrejas sempre providenciava sinais externos que eram sentidos vistos e ouvidos por aqueles que recebiam o Espírito Santo e pelos espectadores também entre estes sinais sem exceção encontramos sempre o falar em línguas está claro que a experiência pentecostal de Samaria que ocorreu cerca de oito anos depois que os próprios apóstolos foram batizados com o Espírito Santo em Jerusalém foi acompanhada por sinais sobrenaturais o terceiro relato de recebimento da plenitude do Espírito Santo teve lugar na casa de Cornélio depois de deixar Samaria Pedro desceu a Jope e permaneceu ali com Simão o curtidor no dia seguinte indo ele seu caminho e estando já perto da cidade subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta tendo fome quis comer e enquanto preparavam a comida sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra no lençol havia todos os animais quadrúpedes e répedes da terra e aves do céu foi-lhe dirigida uma voz levanta-te Pedro mata e come mas Pedro disse de modo nenhum senhor nunca comi coisa alguma comum e imunda segunda vez lhe disse a voz não faças tu comum ao que Deus purificou atos 10 do 9 ao 15 isto aconteceu três vezes antes que o lençol subisse para o céu enquanto Pedro meditava sobre qual seria o sentido desta visão mensageiros enviados por Cornélio bateram a porta diz a bíblia que Deus mandara um anjo ao gentio Cornélio numa visão preparando Cornélio para ouvir a palavra de salvação e graça de acordo com as instruções do anjo Cornélio enviou mensageiros a Pedro em Jope quando Pedro ouviu a história sua própria visão fez-lhe sentido Pedro judeu obstinado sempre pensara que pela lei não lhe era permitido cultivar amizade com o estrangeiro ou visitar lares de pessoas de outra nacionalidade se Deus não lhe houvesse claramente ordenado que fosse a casa de Cornélio Pedro por certo ter-se-ia recusado a fazê-lo porém Deus lhe esclarecera que desde que ele próprio tornara os gentios limpos mediante o sangue de Cristo Pedro não devia chamar imundo o que ele purificara desta maneira a mente fechada do judeu Pedro foi transformada Deus abrira o caminho pentecostal para os gentios as pessoas que estavam reunidas na casa de Cornélio o centurião gentio receberam salvação e a plenitude do Espírito Santo pela fé em Cristo examinemos este encontro quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios na casa de Cornélio Pedro pregou ao povo ali reunido começou com a profecia de João Batista depois continuou com o ministério de Jesus incluindo sua morte e ressurreição Pedro concluiu dele dão testemunho todos os apóstolos que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome Atos 10 43 assim que Pedro proferiu essas palavras o Espírito Santo de repente desceu sobre as pessoas que a ouviam dizendo Pedro ainda essas palavras caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam os fiéis que eram da circuncisão que tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios pois os ouvimos falar em línguas e engrandecer a Deus ao ouvirem a palavra da verdade que a salvação é obtida pelo ato de crer em Jesus Cristo eles creram e disseram amém ao maravilhoso poder do Espírito Santo como podiam outras pessoas conhecer e testificar que os gentios na casa de Cornélio haviam recebido o Espírito Santo quando lemos o relato bíblico imparcialmente sem qualquer preconceito a prova é evidente a despeito do fato de que judeus obstinados tentavam crer que a salvação e a plenitude do Espírito Santo não eram para os gentios o trabalho de Deus era tão evidente que não podiam negar esta realidade pois os ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus atos 10 46 vejamos de novo atos 10 45 e 46 nesta passagem a palavra grega traduzida por pois é uma conjunção causai que significa ao ver que os cristãos judeus circuncidados estavam atônitos pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus isto significa que os cristãos primitivos viam o dom de línguas como sinal externo e real da plenitude do Espírito Santo o quarto incidente em atos com respeito a plenitude do Espírito Santo teve lugar em Éfeso passaram cerca de 40 anos desde o primeiro derramamento do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém no dia de Pentecoste os discípulos cheios do Espírito Santo pregavam agora o evangelho com vigor revestidos com o grande poder dos céus como resultado sofreram muitas perseguições e tribulações porém estas não conseguiram fazê-los parar o evangelho sacudir a judéia passava por Samaria e agora avançava para regiões mais distantes da terra isto devido grandemente aos esforços do apóstolo Paulo antes de tornar-se cristão e apóstolo Paulo então chamado Saulo perseguira a igreja com toda fúria colocara a muitos na prisão e provocava mortes porém havia um quadro que ele não conseguia esquecer o apedrejamento do diácono Estevão as pedras atiradas e a linguagem ofensiva que era proferida contra ele foram recebidas sem nenhuma expressão de resistência ou retaliação em lugar de semblante revoltados seu rosto brilhava como o rosto de um anjo Estevão morreu orando a Deus pedindo-lhe que perdoasse e abençoasse os que o apedrejavam Saulo não poderia nunca entender tal cena mas as perseguições de Saulo à igreja e sua pressão sobre os crentes tornavam-se cada vez mais ferozes investido de autoridade especial concedida pelo sumo sacerdote em Jerusalém Saulo Saulo encaminhava-se para atacar a igreja em Damasco quando foi tocado por outra experiência marcante a escritura nos conta a história em detalhes quando Saulo ia a caminha de Damasco foi atingido por forte luz do céu dizem que o brilho do sol da tarde em Damasco assemelhava-se a um chuveiro de luz mas a luz que brilhou sobre Saulo era ainda mais intensa causando-lhe cegueira e derrubando-o ao chão assim que caiu ouviu a voz de Jesus Saulo Saulo por que me persegues Atos 9 4 ainda cego Saulo teve de ser guiado para Damasco por três dias jejuou e orou em arrependimento mais tarde um crente chamado Ananias orou pela restauração da vista de Saulo O nome de Saulo foi logo trocado para Paulo e quarenta anos depois do Pentecoste ele foi pregar em Éfeso quando encontrou alguns convertidos naquela cidade eles se lembraram logo do perseguidor da igreja e muitos o temeram do ponto de vista espiritual estes poucos convertidos estavam frios falando figuradamente era como se estivessem morrendo qual foi a primeira pergunta que o grande apóstolo Paulo formulou aquelas pessoas eis uma pergunta que as igrejas de hoje presas por cerimônias formalismos e preconceitos deveriam responder recebestes vós o Espírito Santo quando crestes atos 19 2 muitas pessoas que tentam esconder sua falta de poder justificando sua teologia estão preparadas para responder esta pergunta e o fazem rápido naturalmente nós recebemos o Espírito Santo quando cremos mas um pequeno exame na Bíblia revela a tolice desta resposta se o recebimento do Espírito Santo no movimento em que cremos fosse automático por que razão o apóstolo Paulo teria tido o trabalho de formular a pergunta a salvação é recebida pela regeneração mediante a crença no trabalho do Espírito Santo mas autoridade e poder só podem ser recebidos quando um crente nascido de novo ganha a plenitude do Espírito Santo os discípulos em Éfeso deviam ser convertidos sinceros quando o apóstolo Paulo lhes fez a pergunta eles só puderam responder nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo Atos 19 2 em que miserável estado se encontravam eles para que nem ao menos terem conhecido da existência do Espírito Santo assim que o apóstolo Paulo ouviu isso pregou o evangelho da salvação de Jesus Cristo e lhes batizou na água no nome de Jesus Paulo teria batizado essas pessoas nas águas se não tivessem nascido de novo não os cristãos em Éfeso eram por certos convertidos que haviam aceitado Jesus Cristo como salvador mas Paulo percebeu que não haviam recebido o batismo do Espírito Santo então o apóstolo fez uma reunião de oração por um motivo específico pedir o batismo do Espírito Santo para estes crentes será que nossa igreja hoje em dia promove reuniões especiais de oração para recebimento do batismo com o Espírito Santo quando Paulo impôs as mãos sobre eles o Espírito Santo desceu a Bíblia descreve a cena desta maneira impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam Atos 19 6 não é significativo que os dons de falar em línguas e profecia manifestaram-se imediatamente depois da descida do Espírito Santo a escritura não pode ser violada nem combatida quando estudamos cenas descritas sobre a descida do Espírito Santo na igreja primitiva enchendo a vida dos convertidos podemos encontrar um indiscutivo sinal comum qual é este nós vimos que vento fogo e línguas estiveram presentes no cenáculo no dia de Pentecoste está confirmado que houve sinais evidentes em Samaria também na casa de Cornélio convertidos falaram em línguas ao louvar a Deus pessoas falaram em línguas e profetizaram em Éfeso de forma natural todos os que observavam esses incidentes bíblicos ocorridos quando os crentes recebiam o batismo do Espírito Santo diziam que os convertidos falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem é evidente repito que o falar em línguas em si mesmo não quer dizer plenitude do Espírito Santo mas pela confirmação das escrituras línguas é um sinal comum externo de que uma pessoa recebeu a plenitude do Espírito Santo glória a Deus Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que chegaram até aqui e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que é postado aqui no canal glória a Deus nos vemos nos próximos vídeos amém